Festa na TV, oferecimento Sterbom, EVS Energy e Destaque Administradora de Condomínio. Vamos que vamos minha gente, estamos chegando com o nosso Festa na TV pra você ligadinho aqui com a gente. Sejam todos muito bem-vindos. A partir de agora, muita alegria, muita diversão e a gente continua no clima de Festa Junina. Estamos no ritmo do São João na Serra, aqui direto de Araruna pra você. Esse evento que movimentou toda a cidade e com certeza recebeu grandes atrações, entre elas Valkyria Santos e Eliane. Teve festival de quadrilhas e muita animação. Então a partir de agora a gente vai conferir um pouquinho do que rolou por aqui. Se você tá assistindo a gente pelo nosso canal do Youtube, youtube.com.br, Rota Nordeste, não se esquece de se inscrever, de ativar o sininho e compartilhar esse vídeo com todo mundo. E também vai lá no meu Instagram, arroba Bira Rodrigues Oficial, me segue, fala comigo, me chama pra ir aí na sua cidade. Quem sabe dá certo e a gente vai se ver pessoalmente, hein? Olha só que barato. Então se tá afim de se divertir, fica por aí, que o Festa na TV está começando agora. Explode coração nessa noite de fogueira de balão, feita para consagrar nossa união. O São João de Araruna, que esse ano aconteceu de 21 a 26 de junho, movimentou não só a cidade, mas toda essa região que fica aqui entre a Paraíba e o Rio Grande do Norte. Grandes atrações passaram por aqui. São João de Araruna sempre é um encontro de amigos, né? A cidade pronta para receber todo mundo, festa linda, a gente quer parabenizar a todos do evento. E tá tudo lindo, tudo maravilhoso, muita saudade que a gente tava do São João, né? O São João daqui é um São João de tradição e muito tranquilo e calmo e só tem amor e carinho para oferecer ao povo o que vem de fora. Muito obrigada. Tá aí, então tá dado o recado, olha só. Essa menina tá, 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 só o filé. Essa menina tá, essa menina é, essa menina tá, 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 só o filé. Se um dia eu lhe perder, menina, a coisa fica preta, você é o filé do lado que o boi não deita. Uma festa de família, uma festa totalmente, não vi nenhuma confusão, tranquila demais, muito boa, pretendo vir mais vezes com a turma. Olha aí, e a turma já tá, esse daqui já é veterano, já vem pelo terceiro ano já. Terceiro ano já e não deixa de vir, uma festa de família, festa maravilhosa, maravilhosa. O que não falta é animação, né? O São João típico da terra. Muita alegria, muita alegria, muita festa, muita tranquilidade, e é assim que tem que ser. A menina tá de parabéns. É o verdadeiro festa junina. Muita alegria, muita animação, muita organização, muito organizado, senhor. Tá de parabéns. Vamos começar. Olha, e o que não falta aqui são marias bonitas, mas também tem lampião. Então, tô aqui com esse lampião de Araruna, que tá deixando aqui a galera toda animada, porque esse lampião aqui é o lampião do bem, é o lampião que gosta de dançar forró e que tá super incrementado aqui. E o negócio aqui em Araruna pega fogo, né? Aqui em Araruna pega fogo. Eu queria que todo mundo participasse dessa grandiosa festa. A festa junina é uma festa que é uma tradição de Araruna. Eu agradeço muito a quem tá nessa festa, porque essa festa não é minha, essa festa é de vocês, essa festa é do prefeito, essa festa é de nós todos. Gente, olha só, encontrei com essa turma bacana. Eles que fazem um trabalho já aqui na WebTV Araruna, que é o Palhaço Sorrisal. Ah, esqueci agora. Flozinha. Flozinha. Dona essa menina. Dona essa menina. Só que hoje eles estão aqui curtindo a festa. O Sanjua que tá pra lá de animado. Verdade, Bira. É satisfação poder participar do seu programa. Araruna é depois de dois anos, né? De pandemia, tudo parado. Você tá vendo aí um evento sensacional. Queremos parabenizar o prefeito Vital Costa, o prefeito de Araruna, realizando esse grande evento. Depois de dois anos, né? De pandemia parado, como eu falei. O Sanjua fora de série. Então, vem pra Araruna, vem conhecer a nossa serrinha, a terrinha fria do Alto da Serra. É isso, Bira? É verdade. Olha aí, conhece, viu? Conhece. E Flozinha tá sempre fazendo aí os dias mais brilhantes. E aí, você acompanha o papai nessa loucura de internet e tal? Você gosta? Como é que é? Eu amo, tipo, que não dá pra entender o que acontece. Porque, tipo, como eu sou uma criança, não dá pra entender. Só entende que é super legal, né? É. E a mãe, todo mundo... O bom que aqui o Sanjua é pra família inteira, né? Todo mundo vem, se diverte, uma harmonia sem igual. Com certeza, com certeza. É maravilhoso. Sanjua na Serra é uma beleza. Então, quem não conhece, eu convido a vir ao Sanjua, venha ver as maravilhas que tem aqui em Araruna. É bom demais. Explodindo de paixão, olho pro céu, vejo o meu... Deixe-lhe ser teimosa, menina, e venha comigo viver uma grande noite de Sanjua. Viva a vida! É maravilha! É maravilha! Co-o-o-o-o-o! Yeah-e-e-e-y-e-e-e-e-ou! É maravilha! Música Música Vamos que vamos minha gente, que agora eu quero falar com você que está querendo economizar até 95% na sua conta de energia no final do mês EVS Energy, o mundo de novas energias É isso mesmo, você pode ter a sua própria usina solar gerar a sua energia limpa, né? E afinal de contas, economizar até 95% na sua conta de energia no final do mês Olha só que barato A EVS Energy facilita o seu financiamento e a primeira parcela você só vai pagar daqui a 120 dias Olha aí, então é uma super oportunidade para você que está querendo gerar a sua própria energia, economizar um din-din no final do mês e aí já ficar tranquilo à toa, numa boa Entre em contato com a EVS Energy através do Instagram arroba EVS Energy ou através do Zap já manda sua conta, pede o seu orçamento e já vai ver aí que você vai começar a economizar rapidinho O Zap é 981-519-943 981-519-943 EVS Energy, o mundo de novas energias Por que? Por quê? Gente, olha só quem tá aqui, nada mais, nada menos, Valquíria Santos. Eu já tô no clima de São João, agora ela tá mais no clima do que eu, porque o que eu vi é que ela tá, pelo amor de Deus, não para. E Araruna, com certeza, é uma cidade muito festeira e a gente já deu pra conferir um pouquinho do show e viu que o show foi quente, hein? Pois é, graças a Deus, né? Mais uma vez aqui, a galera cantando tudo, do começo ao final, e eu fico muito feliz. Eita, que coisa boa. Mas me conte, só hoje, você já... Quatro shows na agenda? Como é que é isso? Na verdade, Araruna foi o terceiro, né? Do dia. Daqui a pouco eu vou partir pra outra cidade aí, vai ser, assim, pela primeira vez eu faço quatro shows num dia só, assim, sai de um, vou pro outro, enfim, vamos lá, vai dar certo. Tudo isso pra compensar dois anos sem ter festa junina, né? Sem ter São João. É verdade, a gente tem que correr atrás. Coisa boa. Então tá aí, minha gente, se você tá afim de se divertir, então vai lá, segue essa daqui, porque ela tá com a corda toda e as redes sociais não deixam ninguém mentir, né? Pois é. Sigam Valquíria Santos Oficial, um beijo. Eita, coisa boa. Vamos continuando, porque a festa tá boa aqui, e você já viu que a Araruna surpreende você. Araruna é conhecida pelas suas belezas naturais, A Pedra da Boca é o seu principal cartão postal. O turismo de aventura e de contemplação chama a atenção de pessoas não só aqui do estado da Paraíba, mas também do Rio Grande do Norte e de todo o Nordeste do Brasil. Mas o turismo de aventura também tem se contemplado aí junto com o turismo de eventos. A exemplo do Motofest, que aconteceu agora no início do mês e movimentou bastante a cidade. E o São João da Serra já é tradição. A prefeitura tá fazendo um trabalho junto com a Secretaria de Turismo para fomentar a economia aqui da região. E a gente, com certeza, vai conferir um pouquinho da palavra do prefeito Vital Costa e você vai ver junto comigo a partir de agora. Você que retorna com a TV Ponta Negra para cobrir esse evento, você viu exatamente no Motofest o sucesso na retomada dos eventos de Araruna e agora com o nosso São João que abrimos com o Festival de Quadrinha Junina no dia 21 e dia 22 com os shows aqui na Avenida do Forró. E hoje nós estamos concluindo com Valquíria Santos, com o nosso Dondinho, que é a nossa banda de Araruna e para encerrar a noite com a Eliane. Um show muito bacana, o público, Araruna completamente lotado aqui na cidade, os hotéis completamente lotados, o público, você está vendo as imagens por si só, já afirmam, já testam, já concretizam tudo que ora estou aqui afirmando. Então, para a gente é uma alegria muito grande ver Araruna crescendo cada vez mais nos eventos, no turismo de aventura e a Suíça paraibana continua a avançar. A gente fica muito feliz, sem nenhum problema, nos três dias e até a presente data, sem nenhum incidente, sem nenhum problema, a festa das famílias, o turista que vem realmente conhecer a cidade, traz a família e vem vivenciar tudo isso aqui, as nossas belezas naturais, o turismo de aventura, o turismo religioso e fica participando de uma festa dessa muito bacana. todas as pousadas, hotéis, bares, lotados, pousadas todas lotadas, os hotéis, então isso para a gente é muito bom. O barraqueiro, o cara que vende um cachorro quente, o cara que está lá vendendo a água mineral, afinal de contas, o turismo, é isso, ele atinge todas as cadeias produtivas. Então a gente fica feliz em ver a nossa cidade avançante, nessa atividade econômica que é muito importante e é o turismo. Nós vamos sim avançar cada vez mais para que a cidade cresça, se envolva e que a Paraíba e o Brasil conheçam realmente Araruna como a capital do turismo de aventura, campeã de voo livre, de parapente e asa delta, a terra da pedra da boca, a terra de um povo acolhedor e amigo. Vocês estão vendo exatamente isso. A gente fica feliz para que a gente, a nossa geração, contribuindo exatamente à frente da administração municipal, agradecer a toda a nossa equipe que cuidou de todo esse cenário, que cuidou de toda essa estrutura, a toda a nossa equipe de ornamentação, com Lídia Costa e toda a equipe, a Jocimar Dias, nosso coordenador, nosso secretário de comunicação, nosso Edivaldo Costa, nosso secretário de turismo, nosso querido vice-prefeito e secretário de desenvolvimento econômico Havaíl, secretário pago filiado, secretário de administração, da formulação dos contratos, que é extremamente importante, nosso chefe do gabinete de Ícaro e todos os secretários, secretário da América, que montou uma mega estrutura para que o turista ou alguém que por acaso tenha algum problema tenha todo o atendimento médio, toda a equipe do nosso pronto-socorro, toda a equipe do nosso SAMU de prontidão, pronto para atender qualquer situação que venha acontecer. Então a todos, a nossa equipe, a todos os integrantes que formam a administração municipal, o nosso agradecimento e a toda a população ararunense que está participando dessa mega festa, a todos os turistas, a gente fica muito feliz que venham conhecer cada vez mais Ararunas. Que Deus abençoe a nossa querida Serra de Ararunas. Nós conseguimos fazer um dos maiores eventos de São João dos últimos cinco anos. Nós começamos em 2017, 2018, 2019, 20, 21 parou e 22 voltamos com muita força. Graças a Deus, um evento de sucesso, a cidade lotada, os hotéis, restaurantes, pousadas, que esse é o objetivo, esse é o papel da gente que faz a Secretaria de Turismo, que é gerar emprego e renda, isso é que o nosso prefeito tem se esforçado para que a economia gire, para que abra oportunidade de negócio para as pessoas. E já convidamos todos para o Ararunas Luz, já no final do ano vai acontecer um grande evento na nossa região, e que venham novos eventos, novas parcerias, e que a gente realmente possa fazer com que essa cidade alavanque e se torne, se referência na região da Paraíba e o Rio Grande do Norte, como turista de aventura e como turista de eventos. Muito obrigado do Rio e a todos que nos acompanham nesse momento. É um dos maiores sanjões que Ararunas já teve na gestão de Vital Força. Então, é um prazer também recebê-los, vocês aqui, na nossa cidade, cidade da Goleidora, cidade que, desde 15 dias antes, já, os turistas lotou, hotel, pousada, enfim, isso demonstra a população de você ver uma multidão dessa, em prestigiar uma festa dessa, como eu disse a você, que é tradição, e, mais do que nunca, ter um prefeito como, que renova, que busca, que traz a cultura, a educação, isso é uma coisa importante, enfim, é uma das maiores festas que Ararunas já teve. A festividade aqui está surpreendente, a organização aqui do evento e a animação do pessoal, né? A gente sabe que está tendo festa em vários lugares, mas, quando a gente vem aqui para Ararunas, a gente sabe que sempre vai dar certo. Já vim para a festa aqui outras vezes, e nunca vi tanta da gente aqui, estava conversando com o pessoal, tem gente de Natal, tem gente de Guarabira, tem a gente que é de Arassagir e a organização, a segurança está excelente. O prefeito está de parabéns. Quem não vê esse ano perdeu, então aproveite para vir o ano que vem e aproveitar o clima também da região e a hospitalidade. Gente, olha só, Araruna, eu costumo falar que é a cidade mais potiguar da Paraíba. E aí, essa junção Araruna e Passifica, aí só dá sucesso total, porque os turistas de lá vêm para cá, o Jaquim vai para lá e assim vai. Estou aqui com o Léo que a gente esteve lá no hotel, um dos grandes hotéis aqui da região que dispensa comentários e que atrai muita gente também para cá e hoje veio para a Chigiar a festa. Com certeza, a gente faz o turismo no Rio Grande do Norte, mas tem uma grande parceria com a Paraíba. Araruna é uma cidade irmã de Passifica e a gente faz um grande investimento no turismo, no desenvolvimento, trazendo emprego e renda, economia e isso tudo através do turismo, que é o grande forte desse prédio paraibano, da nossa cidade, também de Araruna que tem essas belezas que encantam a região e a gente tem muita coisa para oferecer. Então, estamos aqui hoje nesse grande evento prestigiando nosso amigo prefeito Vital, parabenizar ele pela festa e dizer que o turismo está firme e forte, Passifica Araruna para trazer muito desenvolvimento para toda a nossa região. Temos o hotel, o Petra da Bocotel, é um grande empreendimento lá na nossa cidade de Passifica, no Rio Grande do Norte, coladinho para a Paraíba e tem tudo para desenvolver mais aí na nossa região e eu quero o pessoal para conhecer, realmente é um lugar que encanta e eu espero que isso fortaleça o nosso turismo e o desenvolvimento trazendo emprego e renda para a nossa região. Vital está de parabéns, Araruna está de parabéns por ter um prefeito da qualidade dele e a gente aqui está prestigiando porque a gente é praticamente irmão. Ele nos prestigia lá no hotel o Petra da Boca, a gente está vindo aqui retribuir o prestígio que ele sempre tem nos dado e a gente está feliz em ver essa vitória dele da cidade de Araruna. Uma festa linda, completa e bonita. Muito bem organizada, animada, né? Quem não veio, perdeu. Exatamente, porque aqui em Araruna já é nosso vizinho, é nossa parceira, é a gente, nós somos vizinhos, a Petra da Boca é em Araruna, mas sorri para a gente e aí a gente explora esse turismo. O Paraíba sempre sorrindo para o Rio Grande do Norte, né? É, exatamente. Eita, viu? Só que animado esse São João na Serra 2022. É, ficou para a história, hein? Também depois de dois anos de pandemia estava todo mundo querendo fazer a festa aqui em Araruna. E Araruna, claro, como sempre mostrou para que veio. A gente agora vai dar uma paradinha para o intervalo comercial, mas no próximo bloco a gente continua nesse clima de festa, viu? Não sai daí, não mude canal que a gente volta já já. Nossa farmácia é completa, contamos com a linha de antiparasitários, antibióticos, anti-inflamatórios, tudo que seu pet precisa no momento de emergência, temos as medicações indicadas aqui, com preço justo, facilidades no pagamento. Queria convidar vocês a virem conhecer o nosso espaço, o nosso DQR, o nosso Banitosa, temos profissionais qualificadíssimos para atendê-los. Sejam bem-vindos à Pura Vida Animal, convido a vocês que venham nos conhecer. Estamos numa época de surto de sinomose, então, ultimamente, infelizmente, eu tenho atendido vários casos de sinomose, que é uma doença de muito fácil prevenção, através das vacinas, que são muito eficazes. que começam desde a idade de dois meses. Então, é muito importante, se você tem um filhote, a primeira coisa a fazer é levar no veterinário para receber as orientações, onde ele vai tomar a primeira dose contra essa doença, que é de muito difícil tratamento. O nome dessa doença, eu já falei, é a sinomose, e é muito fácil prevenir. Então, se você quiser conhecer mais sobre a doença e ter mais dicas sobre essa doença, você pode se dirigir à Pura Vida Animal, estaremos aqui disponíveis para esclarecer qualquer dúvida. Otimismo, uma palavra que supera a crise e faz a economia avançar. A Esterbon, uma empresa genuinamente potiguar, tem o otimismo como inspiração, investindo na qualificação dos seus colaboradores e na sustentabilidade. A Esterbon estimula a capacitação e práticas sustentáveis, como o tratamento de efluentes, a reutilização da água em áreas verdes e o uso da energia solar. Esterbon. A Pura Vida Animal é um espaço para seu pet e sua família. Desde 2009, atendendo com carinho e responsabilidade. Nosso atendimento é personalizado sempre pensando no seu conforto e do seu pet. Contamos com serviços de banho e tosa, day care e hospedagem, atendimento veterinário, além de rações, medicamentos e artigo pet. Ficamos localizado na Avenida Praia de Búzios, 9147, Ponta Negra. WhatsApp 84-99829-4563. Sabe aquela viagem que há tempo você programava e não dava no orçamento? Com o dinheiro economizado com energia solar, agora você pode fazer. Invista em uma energia renovável e no final do mês, veja a economia no seu orçamento. Venha para a EVS Energy. A empresa de energia solar que mais cresce no Nordeste. 84-3322-5408. Nós somos a primeira pousada da região, mas teve essa possibilidade de ver isso há 18 anos atrás. Então eu adquiri essa terra aqui dentro, peguei essa fazenda, recuperei ela todinha e fundamentei a flor da pedra, que é a nossa pousada. a gente tem assim como prioridade famílias, casais, calmo, silêncio, tranquilidade, muita natureza, atividades, caminhada, cavalgada, tirolesa, e uma culinária muito bem caprichada e elaborada por pessoas da própria terra, que é o caso de Jocelene. Jocelene é uma nativa que vem sendo preparada e hoje já está de ministra na pousada, é a nossa gerente aqui. Eu atendo o pessoal com muito amor, carinho, sou cozinheira também, aqui é tudo da região, acho que a pior que a gente faz as bombas, leite da vaca mesmo, a gente faz assim, um bode no leite de coco, carne no vinho, esses são nossos tipos de comidas aqui. As nossas hospedagens aqui, cada quarto tem uma característica, uma cara própria, por quê? Porque são áreas recuperadas de uma fazenda antiga. Então, ar-condicionado, colchão de última geração, tudo muito organizado, decorado com elementos dos sertãos. E para grupos ao lixo que vêm, grupos de atletas, nós temos o OBEG, que são dois módulos, cada módulo pega oito pessoas, um feminino e um masculino, com banho quente, banho frio e um banheirinho separado. A gente tem opções diversas, inclusive uma cozinha coletiva. Ela está no ponto estratégico, está no enclave entre o município de Araruna, Serra do São Bento e Pacifica. Então, estamos exatamente de frente à Pera da Boca. E temos agora a Insana, que é uma tirolesa mais radical. Em breve, vai vir o Skywalk via ferrata e o Megapêndulo, para essa costura mesmo de aventura. E na recepção, vai ter o Pastel da Pedra, que vai ser um pastel desenhado, mesmo com as características culinárias da região. Que vocês sejam extremamente bem-vindos aqui, que é Jocelyn, vai receber vocês com o maior carinho. E na parte de aventura, vocês vão estar aqui sob os nossos cuidados. Então, será um prazer imenso ter vocês aqui. Quando ela chega, olha só que coisa, quando ela chega, ninguém fica parado, a rainha está aqui, os surtos todos de Araruna na expectativa imensa, o São João da Serra, o São João da Serra é um grande sucesso e está todo mundo na expectativa, que eu acredito que você seja a atração mais esperada da festa. Bom, estou feliz, Mira, obrigada. Obrigada a vocês da TV por esse carinho, por esse espaço, essa oportunidade, que todos os artistas precisam de vocês. Obrigada mesmo. Araruna, com certeza, depois de toda essa pandemia terrível, nós estamos voltando com tudo, com shows maravilhosos no mês de junho, a agenda lotada e é isso que eu quero, animar essa galera toda que precisa de muita força, de muita fé, de muito amor, de muito carinho. E o forró, por mais que esteja todos os outros ritmos aí em alta, o forró nunca cai de moda, né? Ficou mais fácil hoje você manter tudo isso que você já faz há muito tempo ou está mais difícil? Me conte aí. Não, está bem melhor, graças a Deus. Pode ser que um tempo atrás até que eu achava que a coisa estava um pouco complicada. Mas não, acho que eu nunca me preocupei com isso. Eu acho que a carreira que eu tenho, os 39 anos de carreira, é você saber se manter, né? A humildade, pé no chão, você não pode deixar nada crescer, sabe, na cabeça? E aí o sucesso cresceu, piorou. Aí então você tem que saber dosar, pisar no chão direitinho e levar teu trabalho com amor, com carinho, saber modificar seu repertório para o que o público goste, saber o que o público está gostando hoje, fazer sempre um pouco de alguma coisa que a galera curte. Mas com você não tem nem como não gostar, né? Vamos dar uma olhadinha um pouquinho do show, porque com certeza é um grande momento aqui em Araruna e com certeza a galera vai curtir muito. Obrigado, viu, pelo seu carinho por tudo. tudo de bom pra vocês, beijo! Beijo! um pouquinho do que o público goste, beijo! 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 Eita que foi bom demais esse São João na Serra 2022, viu? Ficou pra história, afinal de contas Araruna sabe fazer festa como ninguém. Mais uma vez agradecendo à Prefeitura Municipal pela receptividade, ao prefeito Vital Costa e toda a sua equipe. Muitíssimo obrigado pelo carinho e pela receptividade de sempre. A gente vai chegando ao final do nosso programa, mas prometo voltar sábado que vem, 8h30 da manhã, aqui na TV Ponta Negra. Não se esquece de se inscrever no nosso canal do YouTube, youtube.com.br, e de me seguir lá no Instagram, arroba Bira Rodrigues Oficial. Um beijo no coração, fique com Deus, porque eu tô indo com ele. Festa na TV Oferecimento Sterbom EVS Energy E Destaque Administradora de Condomínio E Destaque Administ Apostolos E Destaque Administradora de Condomínio